Música Muito porque isso aqui é de habilidade né, então Meu Deus, o que eu fiz? Você tá correndo muito porque é de habilidade Se fodeu Chora Desculpa cara, eu tentei te dar a mão ali, mas você não pegou ela Mentira Tô em sexto lugar, Patif, tô chegando muito perto de você Vem, vem, chega mais, chega mais perto Que ainda não tá dando graça Nem fodendo o checkpoint, velho Eu quando eu pulo eu seguro o R1 que ele dá o freio de mão E meio que parece que ele vai mais longe Mas é uma dúvida minha, não tenho certeza Talvez seja meramente psicológico, né, mas enfim Eu tô tentando muito, fui pra quarto lugar Mas voltei pro teto Ah, não, Marques, você deixou a ajuda ligada Não deixou? Eu deixei a ajuda ligada, óbvio Não existe dúvida disso, porque aí você seria impassável mesmo Não, ficou impossível Não dá, não dá pra fazer o salto com a ajuda Ai, que merda Fui pra sexto, velho, por causa desse bagulho É sério? É sério? Você tá atrás de mim? É sério, mano Caralho, tudo é do Patif É muito sério Mas Patif, quando não tem patifagem nas corridas, Patif, você patife Mas eu fui patifado agora Porque essa negócio não é uma patifaria Não, o jogo funciona assim, Patife Não é uma patifaria O jogo é contra a patifaria, você entende? Quem patife e fica em primeiro lugar fácil Ele vai ser aconçado Eu não patifei, eu fui injusto Mano, pior que não vai ter nenhum outro salto Ah, não, eu tô em sexto lugar Que lugar você tá? Nossa, os caras gravando e nem me chamam Não chamam Não chamam Não, vai ter Drizzy Não vai ter Drizzy Não, vai ter Drizzy Eu não segui a placa e não segui o meu cérebro também Esse contabiliza também É que se ele ficar longe de mim, ele não consegue pensar direito Então me abraça, Drizzy Me abraça bem quente Mas só existe um caminho que você deve seguir, Marques Me abraça gostoso, Drizzy, vai É o caminho de Deus Amém Vai tomar no cor Deus é muito bom, né, gente? Ai, Deus Ai, eu amo Deus, gente Essa corrida aqui tá uma benção Olha que mundo bonito que ele fez aqui, né? Vocês vão ficar zoando o Cristian Dentor mesmo, é isso? Não, porque eu sou do Rio de Janeiro Não zoou o meu patrimônio Meu patrimônio Meu patrimônio aqui como carioca Como cidadão da república Rio de Janeiro Rio de Janeiro Rio de Janeiro Ai, Ludgero Ludgero Muito bom os vagaúchos, né, cara? Ainda mais que eu moro no sul e posso ser assassinado amanhã Ah, sim, isso que é legal Posso ser assassinado Caralho, eu tô atrás de você, Patipe Você é cena, né, velho? Patipe, eu tô atrás de você nesse instante Patipe, por licença Vem, Marques Vem, Marques, vamos pegar o Lug... Foca no Ludgero, Marques Foca no Ludgero, tá atrás, gente Você tá louco Atrás o quê? O Luggero tá na nossa frente O Luggero tá ganhando, velho Que mundo é esse? Que um carioca fica ganhando da gente? Ah, o cara me rodou na última curva Você tá de sacanagem comigo Patipe, freia Patipe, freia Freia, Patipe, eu tô tirando Freia, Patipe Eu não acredito nisso Patipe, freia Por favor, Patipe, freia Não Patipe, freia O carro não chega O carro não chegou Eu ia chegar em primeiro Meu carro não chegou no céu Eu tô em segundo lugar Primeiro Não, não Acelera, 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 acelera Meu Deus, Patipe Deixa eu pegar seu vácuo Descelera um pouquinho, Patipe Descelera um pouquinho, Patipe Sai, Marques Sai da minha bunda, Marques Eu tô aquecendo meus pneus Calma Calma Vai, 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 vai Vai, vai Vai, Patipe Ai, meu Deus do céu Eu tô voando Eu tô voando Eu tô voando Eu voei Eu voei Eu voei Eu voei Isso, isso Vai, Patifinho Vai, vai, vai Não, você me virou Nossa, eu sou uma leita Não, não, não Onde que é isso? É aqui Desculpa, eu venci Beleza, o que eu quero que eu fiquei Eu não sei Nossa, 19 mil, velho Que delícia Gostoso Nossa 8k Ai, meu cu E aí, pessoal Espero que tenham gostado desse vídeo Deu bastante trabalho pra editar ele Não só ele Mas todos os outros nesse estilo Estão dando bastante trabalho E eu vim aqui explicar pra vocês Porque algumas pessoas não entenderam Qual que é a parada Desses Best Funny Moments E das corridas na íntegra Algumas pessoas vêm pedir Ah, Patife, posta a corrida na íntegra E na verdade Como funciona Eu ainda estou postando as corridas na íntegra Mas as que eu gravo Quando eu e os mitos a gente vai gravar A gente junta no TS Selecionamos as corridas E a gente vai revezando Cada um grava uma corrida, tá? Então, por exemplo Essa corrida que eu gravei Foi pro canal do Mark Zero Então, eu tô gravando a minha corrida E aí a minha corrida eu vou e coloco na íntegra Desde a largada até o final Evito cortar as partes da pista e tal Mas as pistas do pessoal São apenas os melhores momentos Nesse caso aqui Foi uma corrida só Nas outras normalmente estão sendo duas corridas Então, por exemplo Eu pego uma corrida do Nofaxo Uma corrida do Mark Corto os melhores momentos Mais engraçados Onde eu estou envolvido Obviamente, né? E aí eu faço essa copilação E se você não quer perder Nenhum desses vídeos, cara Entra no canal do pessoal Que tá aí na descrição Tem o Marks, tem o Lugero Tem o Rato Borrachudo Tem o Nofaxo Tem o Drizzy O Lipão tá participando de alguns O Sunnyplay já participou de alguns O... Mano, é muito... O Maid O Maid já participou de muito Então, assim Se você quer ver a corrida na íntegra Por vários pontos de vista Cara, vai ser muito mais legal Seu divertimento vai ser muito maior Se você clicar nos links Que estão aí na descrição Então, beleza? Esse foi mais um Funny Moments E sempre tiver a corrida na íntegra É a corrida que eu podia... Que no caso era a minha Da lista E a do resto do pessoal Eu pego os momentos mais engraçados Que me envolvem E me colocam Espero que vocês tenham gostado Tá me dando bastante trabalho Mas o feedback tá sendo incrível Então eu tô muito feliz Com o resultado desses Funny Moments E eu queria agradecer a todos vocês Que estão me apoiando Nesta série Beleza? Então é isso aí, pessoal Muito obrigado por ter deixado até aqui Um abraço do Pati Que atrapa Ó, continências Agora Para agora, né? Solta o mouse Mão aqui, ó Um abraço do Pati Até a próxima E valeu!